O que é isso que é gol? Valeu gol 10! 11 meses com o cabeça de Sina rebaixado com roda-aro 29999 O que é isso? Arranhou tudo! Arranhou o carro do cara mano! Só vai um pouquinho pra frente e fica preso aqui! Vai um pouquinho pra frente e fica preso! Não tem nada no carro, nem encostou! Nem encostou! O retrovisor do cara ali tá... O caminhão andou! Não tem nada viu? Não deu nada não! É sempre assim, não deu nada! O motoqueiro sempre fala pra você que não deu nada! Já aconteceu comigo! Não deu nada não! Quando chega a porra do carro tá toda ganhada, todo amassado! Filha da puta! No meu mal principio cambapo! Calma aí que eu to cansado! Calma aí que eu to cansado! Calma aí que porra cansei! Calma aí! Desculpa! Desculpa! Sobras, 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 sobras Caralho, sozinho, sozinhão, mané Olha lá, galãozinho, galãozinho voou, mano E aí, meu brother, machucou, mano Tá acelerando forte, hein, tio Não sei não, deve ser, deve ser Se machucou não? Machucou não, porra, tá ali zero Boa sorte aí, meu brother Valeu, valeu Bike elétrica, mano Esse daí não é o Mike? Não é o Mike? Esse cara aí? É, bike elétrica, tem várias Caralho, que susto do nada, tio É, o Mano Brown, mano Tinha um cara chamado Mike Parecido com esse cara aí, mano Ih Cara do carro, meteu louco, filho Ai Meu Deus do céu Dois estão errados Um foi no vermelho, o outro foi no vermelho Que loucura A merda, a merda Ela caiu no valão Olha a merda Olha, é um gato Meu Deus Que porra Bateu na perna dele, mano Pegou na canela Doeu Será que quebrou, mano? Deu, lógico Ela tava noventa Tomou-lhe uma sarrifada No joelho Bom mesmo Bom mesmo, RD Mano O cara parou no semáforo O cara parou no semáforo Vamos lá olhar quanto que dá isso aí, ó Não, desculpa mesmo, cara O cara foi, Zé Quando o moto bate na moto, porra O cara foi Eu achei que tava bom Só que eu esqueci que é sinal que fecha também, Zé Não, foi mal mesmo Salve, salve, galera Boa tarde Momento histórico aqui, filho Olha o tamanho da jumenta na pista, velho Que cobra é essa, filho? Momento histórico De boia? Galera, olha o tamanho da bruta Momento histórico Esse é histórico, filho Esse é Olha o carro, olha cá Que porra aqui, filho Cobra Uma cobra, velho Tem que pegar com galho, cara Vai com galho assim Vai de árvore Ela enrola e tu joga no mato Tem coragem? Eu tenho Mano, cobra Ah, eu tô pegando a cobra lá no Vou te falar Eu acho cobra um animal sensacional A pele da cobra, do chat Pô, é algo absurdo Por isso que mata uma rebichinha pra fazer bolsa Eu acho cobra da hora Agora aranha, filho Isso Ah, não Aranha zoada Ah, mas tu deixou o vestido de pôr aranha na tua cara, velho? Ah, mas eu tava ali pro entretenimento, né? Ah, mas nem pelo entretenimento Me cagando de medo Mas assim Cobra Mano Tudo bem que é um bicho peçonhento Tudo bem que é um bicho peçonhento Tu tem que respeitar o bicho peçonhento, né? Mas Eu acho muito mais de boa do que aranha Aranha zoada Ih, caralho Filho da p... Do nada Do nada Do nadão Quebrou a barra de direção Filho da p... Tem cara de ferro em alguma coisa Não foi proposital não, ó Olha lá Filho sozinho, velho Cê viu que o carro dá até um pulo, ó Aham Ou quebrou a barra de direção Chegou a mão cinética E puxou pro lado Do nada Invadiou a contramão Jogou pra cá Deu, tá bêbado Essa p... Vem tentar ligar o carro Vem tentar ligar o carro Deu, tá bêbado, tiozão Ou tá bêbado também, né? Mas qual a moral do cara bêbado Fazer uma merda dessa? Da m... Olha só Ah, de repente Ele deu uma pescada ali no volante Nossa, que... Não tem explicação, mano É, não tem explicação não, velho Tem a imagem aqui, ó Bêbado não faz esse tipo de merda assim do nada, não? É, o carro tá todo estourado E tu viu o... Os Tesla salvando os bêbados? Não Os caras bêbados estão dormindo nos carros O Tesla vai andando Aí você não reage E o Tesla para Com segurança E o cara não morre Todo rio, não? Tá hora, isso aí, mano É uns vídeos já na internet Vai mesmo Tá salvando já Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Fudeu Mano do céu Rapaz, uma vez Um caminhão de mudança Eu tava com um sirv aqui atrás Me voa um fundo de guarda-roupa, tá ligado? Cavaco Pense o cara que tava com o cu na mão Era eu Ainda bem que o... O fundo de guarda-roupa sentou assim na dutra, né? Assentou e eu passei por cima Mas o cara de trás arrebentou o para-choque Ele levantou um pouquinho Quando eu passei por cima Mano, era um fundo de guarda-roupa, era Era um negócio gigantesco, mano Ia arrebentar meu carro E morreu Caralho, eu sozinho, mano Caralho, achou? Olha aí o meu sonho, hein Bom, mas é só matar, hein Essa BMW, né? É Uma bichinha pesada, hein Porra É, mano Segura aí Nossa Eita Ah, derrubou, né? Moça Oita Tá bem, moça? Não Agua grandão Agua grandão pro cara E olha lá Pocinha pegando fogo, cara Nossa, mano É que incendiou, incendiou o mato ali Ele tá cagando pra essa porra Ele foi salvar as motos Eita Caralho Ah, caralho Caralho Assim Vai Ó Fuck ını Ó Caralho Vou apagar o fogo Pegaram ele jogando a lataria do carro I Eu nunca vi esses extintos aí de carro apagar, incêndio. Vai, 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 vai por baixo, por baixo, aí, pega areia, pega areia, areia apaga fogo. Puxou aí, puxou o cabo? Na manhã? Pega areia primeiro, pega areia, pega areia. Puxa o cabo aqui, puxa o cabo. Já tá puxado. Já era, mano. Já era. Já era. Tem mais cinturão, né? Tem mais cinturão, tem... Pior que você abre o capô ali, o fogo vem na tua cara, velho. Os caras gastaram três extintos. Sobrancelha vai pro caralho. Eu nunca vi extintor, por isso que não é mais obrigatório, porque não serve pra porra nenhuma. Extintor de carro. Nem vem mais nos carros zero. Não vem, não apaga, não apaga, não apaga, velho. Incêndio, essa merda. Pronto. Isso, bota mais coisa pra pegar fogo. Você tá fazendo uma fogueira. Olha, na grada que tem fogo, ó. Cadê o extintor? Na grada que tem fogo. Aí já era. Eu acho que tá queimado. Eu acho que tem... É, começa a tirar as crianças do carro. Chegando água, chegando água. Só o que pegou fogo ali já era. Já era? Ih! Olha o bombeiro aí, ó. Caralho, compraram um pack de água. Cara, ó. Aí o que já queimou não compensa mais arrumar o carro. Já é perca total. Na frente aqui, ó. Você acha que tem seguro? É. A mulher quer salvar pelo menos os bancos ali pra vender pro ferro velho. Minha motina que tá. Eu levei pra ali. Eita, caralho. Vieram com a tola de madeira. Não vai abrir, mano. Ah, aguentar aí. Pera aí. Pera aí. Olha lá. Eu falei? Olha o fogo na cara, viu? Conseguiu o extintor. Olha lá, vai lá. Olha aí. Será que alguém pensou em chamar o bombeiro? Ah, tu acha? Tu acha que tem bombeiro aí? A gente tá falando de controle, ligado? Ah, eu já tava atacando gasolina. Só o que gastaram de extinto aí, meu irmão. Caralho, conseguiram um cunha de água. Ah, vai chegar. Tá fudendo o resto do carro. Não, aí já era. Olha. Puta, agora o carro vai descer lá pro barranho. Vai colocar fogo na porra toda. Vai ver o Jornal Nacional já tão noticiando. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Um incêndio provocado por um... Populares. Depois de mais de dez minutos conseguir apagar o fogo. Pega o carro, corta o bico. Pega o outro bico no ferro velho e cola no lugar. Caralho. Ae, X-Race. Que beleza, hein? Isso aqui é Osasco, parceiro. Olha como vai. Mano, parece o carrinho dos Flintstones, velho. Olha a rodinha. Olha a placa. Olha a rodinha. Olha a rodinha. Olha a rodinha. Já já solta a rodinha. Hã? O que você falou? Quando os moleques... Quando os caras falam... Ai, X-Racing. X-Racing. É, mano. Oi? Eu tô com a camisa da X-Race hoje. Hoje foi dia de X-Race. Ih, caralho. Tchau, tchau.